E aí, olá, olá, como estás? Tudo bem? Bem, muito bem, bem. Já soube da novidade? Qual? Que te estás a tornar um especialista da fotografia? Ah, sim, sim. Não, foi só um casamento de amigo meu. Como correu muito bem, diverti-me imenso, muito mesmo. E então, tiveste lá alguns problemas, alguns... Foram algumas fotografias, embora deva dizer que estou a melhorar muito, graças a este curso que estou a fazer contigo. Mas houve momentos nos quais gostaria de ter tido uma outra oportunidade de se fotografar. É normal. Mas repara, a fotografia de casamento, assim como a fotografia de reportagem, obriga-nos a capturar o momento exato em que ocorre. Eu sei. Assim, por vezes não estamos ainda prontos, por vezes a luz não é a mais adequada, por vezes há algo a interferir no enquadramento. Mas devemos disparar de qualquer das formas, porque o momento é irrepetível. Certo? De facto é. Mas repara que o Photoshop também nos pode ajudar neste caso. Sabes como organizar um enquadramento? Porque já o vimos também nas outras lições. No entanto, podemos tentar eliminar as imperfeições. Poderemos organizar a luz, se não for a mais adequada, dentro do possível. Poderemos melhorar as nossas fotos na pós-produção. Hoje estou exatamente à espera disso. De facto. Na verdade, hoje teremos uma lição cheia de coisas. Por exemplo, veremos ainda a estrutura da imagem digital. Veremos alguns parâmetros importantes que te ajudarão a entender como utilizar bem as ferramentas. E depois vou mostrar-te como modificar a definição tonal da imagem, através de algumas caixas de seleção, em algumas regulações muito simples e muito potentes. E se tu me acompanhares nesta parte teórica... Claro que o farei. Bem, mostro-te depois uma série de ferramentas, muito interessantes e práticas, para eliminar as coisas que não estão bem no enquadramento, e para também fazer, quem sabe, uma bela surpresa à noiva, quando entregares as imagens. Ok? Que surpresa? Bem, depois mostro-te. Entretanto, lembra-te disto, Anthony. O quê? Que não se tocam nas mulheres dos amigos nos casamentos, não é? Deixa-te disso. Não sei se deixas. Estás a dizer? Não sei como podes pensar isso de mim, que ando atrás de mulheres, da noiva principalmente. Deixa-te disso. Eu sou um homem muito bem casado. Fiel. Hã? Olha, não sei. Repara. De certeza que não sou eu que diga estas coisas. É o que custa por aí. Mas quem diz isso? Não sei. Os outros. Os outros, o André, dizem-me, contam-me. Pois eu estou sempre aqui em frente ao computador, por isso são coisas que me dizem. Tudo isso. Eu sempre te defendi, aliás, tu sabes. Começamos a lição? Sim, é melhor. Bom, vamos. Então, começamos a ver outras informações sobre a estrutura da imagem digital. Ok. Eu queria falar-te de uma coisa importante. Vamos abrir esta imagem, este retrato, e observar os nossos pixels de perto. Lembras-te? Sim. Ok. Aqui está. Sim, sim. Como vês, cada pixel, como tínhamos dito outra vez, representa um único valor tonal, uma única cor. Sim. Ok? Mas a imagem digital tem uma estrutura numérica, ou seja, tudo aquilo que vemos é representado como se fosse um número. Assim, este número é o que representa, para um único pixel, um valor cromático. Mas como estão organizados os números no digital? Não são os números que estamos habituados a conhecer. Temos 10 dedos, temos um sistema decimal. Enquanto que no computador se utiliza um outro tipo de numeração, a numeração binária, que é composta por apenas dois símbolos, 0 e 1. Tens que pensar como se fosse um interruptor, que pode ter apenas dois estados, e este interruptor, que pode ter 0 e 1, é um bit. Além disso, a palavra digital deriva do inglês digit, o que significa? Digit. Digit, que significa cifra, número. Sim, exato. Agora, vou mostrar-te como são importantes estes números, porque estes números dão-nos a possibilidade de representar as matizes de cor das imagens. Ok, vamos ver um exemplo. Então, se tivesse à disposição um único bit para representar a cor de um pixel, no teu entender, quantas cores podias ter? Duas. Exato, excelente. 0 e 1. 0 e 1. 0 pode ser o preto e 1 o branco. De facto, vou-te mostrar como aquele retrato que estava cheio de matizes coloridos, se transforma nisto aqui. Repara. Estás a ver o pixel individual? Ou é branco ou é preto. Ok? Uhum. Obviamente, com um único bit não conseguimos representar uma imagem real, que possui imensas matizes de cor. Certo. Correto? Correto. Ok, assim precisamos de mais. Então, digo-te que, habitualmente, os bits agrupam-se em grupos de 8, que são um byte, em geral. Ok? Por isso, o que se chama byte no computador significa 8 bits. Vamos ver agora uma imagem, desta vez em preto e branco, ou para ser mais precisos, escala de cinzas, em que temos um byte, ou 8 bits. Ok? Assim, temos matizes de cinzas que vão do branco ao preto, passando por todas as gradações de cinzento. Ok? Uhum. Desta forma, nesta imagem existe a possibilidade de termos 256 tonalidades que vão de 0 para o preto a 255 para o branco. Ok. É isso. Ok. Vejamos agora como podemos analisar estas informações no Photoshop. Voltemos à nossa imagem, que tem profundidade de 1 bit. Ok? Então, a caixa que nos interessa é a paleta Info. Ah, recorde-me sim. Ok? A paleta Info dá-nos, precisamente, informações sobre uma área da imagem. Ok? Agora, seleciono esta outra ferramenta, Eyedropper, que é uma ferramenta de medida. Como vês, posso deslocá-la sobre a imagem. Uhum. E, precisamente, tem algumas informações respeitantes à posição. Repara, x e y. Mas isso pouco nos interessa. Na realidade, as coordenadas interessam-nos pouco, mas o que nos interessa mais é que possamos ver, aumentando agora um pouco, este valor que se chama k, que alterna entre 100% e o 0. Ok? Então, neste tipo de imagem, k representa a quantidade de preto que está presente na imagem. Ok? Assim, como já dissemos que tínhamos apenas duas possibilidades, temos um pixel branco que não tem nada de preto aqui, porque o branco é zero, e temos 100% para o preto. Repara como a situação se altera na segunda imagem. Quando passo, o que é que vês na imagem? O valor k alterna-se entre um valor alto, que se aproxima nas áreas mais escuras do 100, repara, e aproxima-se do 0 nas áreas brancas. Deste modo, estamos a analisar todas as matizes, ok? Os pixels são representados graficamente no interior do histograma. Histograma, que é esta outra caixa de seleção que encontramos na mesma paleta. O histograma permite-nos ver a distribuição dos valores tonais no interior da imagem, diz-nos quantos pixels possuem um valor mais escuro e quantos possuem um valor mais claro. Ok? Por exemplo, esta imagem é assim representada. Ok? Existem poucos pixels pretos, como vês, pois há esta presença mais elevada de tons médios, baixos, até chegar ao branco, onde temos um pico antes do branco e depois mais nada. Assim, o histograma é uma ferramenta muito interessante para avaliar a nossa imagem. Entre outros, os histogramas também estão presentes na nossa máquina fotográfica. Quando tiras uma fotografia, tens a possibilidade de obter não apenas a pré-visualização da imagem no teu display, como podes ver também o histograma. Este pode ajudar-te a avaliar a tua imagem quando estiveres a tirar a fotografia. Sim, mas em que sentido posso usar isso? Podes usá-lo... vamos ver um exemplo. Tiras uma fotografia, um retrato, certo? Então, olhas para o histograma e encontras-o todo deslocado para a esquerda. Significa que a tua imagem está quase... está muito escura. Ah, ok. Então, se esta for uma escolha tua, está bem. Mas se quiseres equilibrar a tua imagem, deves estar atento para que o histograma não saia da escala, para que não tenhas uma grande quantidade de informação perdida. Neste caso, porém, está muito deslocada para a esquerda. Sim, porque se realmente avaliarmos a imagem, como vês, a sua componente do fundo, o cinzento escuro, é a que está mais presente e é vista desta forma. Ok. O branco, que está a menos, na roupa da menina, é este aqui. Ok? Ok. E assim, como fazes para saber o que está certo e o que está errado, observando apenas o histograma? Bom, não existe um histograma certo ou errado, em absoluto. Ok? Porque se estás a tirar uma fotografia, talvez ao sol, em contra-luz muito forte, traz toda uma série de informações que são deslocadas para a direita. Mas se estás a tirar uma fotografia, onde vês que a imagem está equilibrada, e nem é muito clara, nem muito escura, esperas que o teu histograma se distribua mais ou menos no centro. Então, isto pode ajudar-te, com a prática, a avaliar a tua imagem. Ok? O histograma é uma ferramenta muito importante para avaliar a nossa imagem, mas no interior de um comando de regulação, torna-se, pelo contrário, muito potente para mudar a exposição da nossa imagem. Ou seja, com alguns limites, podemos redefinir a gama de tons da nossa imagem e deslocar o valor dos pixels, de modo a estar mais equilibrado ou mais próximo das nossas exigências. Vamos ver como. Daqui percebi que quanto maior for este número, mais matizes de cor posso ter. Certo? Exato. Muito bem. Assim, quanto maior for a profundidade de bit, isto é, maior for o número, potencialmente mais matizes pode conter no interior. Existe, contudo, uma outra coisa que temos que dizer. Além do número de matizes possíveis, devemos ver como é possível organizar a imagem digital no interior do documento. Ok? Vou-te mostrar. Vamos partir desta paleta, que é a dos canais. e examinemos a primeira imagem, a de um bit. Ok? Como vês, as informações numéricas, que falámos até este momento, estão conservadas aqui dentro, no canal. A imagem, em escala de cinza, também tem um canal, chamado grey. Enquanto o outro, antes, se chamava bitmap. Sim. As imagens bitmap são aquelas ali que têm uma profundidade de um bit. Aquele, em escala de cinza, possui um só canal. Observa como as coisas se complicam quando seleciono uma imagem a cores. Estás a ver? Temos mais de um canal. Ok? Neste caso, existem três individuais relativos a uma cor. Vermelho, verde, azul e mais um canal composto. Ok? Agora vou-te explicar algo que diz respeito à representação da cor. Então, uma máquina fotográfica digital, ou mesmo um scanner, representam a cor daquilo que estamos a capturar, a digitalizar, decompondo-a em três cores principais. Devemos imaginar estas cores como os ingredientes que, misturados entre si, nos permitem reproduzir todas as outras cores. Portanto, este sistema permite-nos, com apenas três cores, reproduzir todas as outras. Ok. Ok? Então, as cores primárias, utilizadas pelas máquinas fotográficas, os scanners, assim como os monitores e as televisões, são apenas o vermelho, o verde e o azul. E isto quer dizer que todas as outras cores são derivadas destas. Exato. Já para a impressão, serão utilizadas outras cores, que são quatro. Ok. São o ciano, a magenta, o amarelo e o preto. Mas, basicamente, só nos vamos ocupar das imagens que são produzidas com estas três cores. São RGB, ok? Significa red, green and blue. Ok? Uhum. Assim, como vês, a nossa imagem RGB é formada por três canais. Sim. Que dizem respeito às três cores primárias. Vermelho, red, verde, green, blue, que juntos compõem a imagem colorida. Ok. apenas um esclarecimento. Porque antes disseste que todas as cores, as outras cores, derivam destas três. Sim. E o branco? O branco é a presença de todas as três cores. Hum. O preto é a ausência de todas as três. Ok. Então, se a imagem tem oito bits, o branco será feito a partir de 255 de vermelho, 255 de verde e 255 de azul. Ok. Estas são primárias aditivas, ou seja, as cores que se formam somando os valores. Ok. Esta pergunta leva-nos a ver a segunda coisa. Fechemos estas imagens e vamos abrir esta aqui. Hum. Ok. Nesta imagem, como vês, há três copos com líquido dentro. Ok? Sim. Vemos um aperitivo. Sim. Talvez um aperitivo um pouco radioativo porque comprimiu um pouco a cor para explicar estas coisas. As três cores são vermelho, verde e azul. as primárias. Sim. Ok? Vamos ver os canais. Então, a cor ocorre na composição dos três canais. Individualmente, a imagem não tem cor. Diz-nos apenas o que existe nela de cada ingrediente. Certo? Então, vamos examinar o canal do vermelho. Ao clicar sobre um único canal, apago todos os outros e assim o canal composto já não existe mais. vejo apenas a quantidade que vai de 0 a 255 exatamente como nas imagens em preto e branco. Como vês, este era o copo vermelho. Mostra-os-te outra vez. Portanto, muito vermelho. 255. E em seguida, a cor vai até ao branco. O canal do verde, o verde que está no segundo copo, muito verde, 255, que não existe nos outros dois que ficam pretos. Uhum. Azul. Muito azul. Que vai a 255 e se torna branco. Ok? Assim, compõem estes três, o valor que existe no canal do azul, do verde e do vermelho e tem um valor cromático que posso ver através do monitor. Ok? Está tudo claro agora, Anthony? Claríssimo. Perfeito. Anthony, apercebo-me que te enchi a cabeça com conceitos teóricos, mas eram necessários para fazer aquilo que estamos a fazer agora. Ou seja, pegar nas nossas imagens, regulá-las e organizá-las. Ok? Hum. Trouxe esta imagem. Repara, esta aqui está em preto e branco. Sim. Porque, pensei, começamos por uma imagem mais simples na sua estrutura e depois, nas próximas aulas, mais à frente, vamos tratar também das imagens a cores. Ok? Está bem. Diz-me lá, o que te parece esta imagem? Direi um pouco escura, um pouco apagada. Sim, sim, ótimo. Exatamente esse o seu problema. Mas, contudo, pode acontecer que alguém veja uma bela expressão e não a queira perder. Do rosto da noiva. Assim, dispara, mesmo que a exposição talvez não seja a mais correta. Então, o que é que se pode fazer? Dispara-se e depois, calmamente, no Photoshop, resolve-se o problema que, neste caso, te vou mostrar qual é. Comecemos por avaliar a imagem através do histograma. Hum. Ok? Abrimos-o e já daqui se podem deduzir algumas coisas, ok? O histograma está ligeiramente deslocado para a esquerda, portanto, para a parte escura. Certo. Sim. A imagem está um pouco escura. Depois, como já tínhamos dito, isto é, tu me tinhas dito que estava um pouco apagada, o que podemos ver pelo facto de faltar um pouco de contraste. Sim, porque o branco não está correto. Exato. Não está vivo. Na verdade, se observares o lado direito do histograma onde deveria estar o branco, à direita, não existe nada. Portanto, há uma ausência de branco como também de preto. Por isso, a imagem está apagada, por esse motivo, porque existe um verdadeiro contraste. Sim. Ok? Agora, passamos do histograma para uma ferramenta de regulação que nos permite definir a tonalidade e tornar a imagem mais interessante, mais correta. Então, a ferramenta a que me refiro encontra-se no menu Image, Adjustments, Levels. Ok? Podemos aceder a ela também a partir do teclado. Podemos usar a combinação Ctrl-L. Agora, vamos analisar as partes principais desta paleta. A primeira coisa que lemos onde diz Channel é o canal do cinzento. Ok? Uma vez que esta ferramenta também funciona nas imagens a cores, neste caso, existe apenas um canal, porque a imagem está na escala do cinzento. Ok? Por isso, mais simples, mas trabalhemos neste canal. Ok. Imediatamente, depois, temos uma representação do histograma um pouco maior do que aquela que vimos antes. Ok? Isto é, mais ou menos o mesmo desenho que vimos no histograma. Sim. Logo depois, temos esta linha onde estão dispostos três cursores, que são precisamente os que utilizaremos para fazer a regulação da tonalidade. O da esquerda é o cursor do ponto de preto, o central é o que regula os tons médios da imagem e o da direita é o que regula o ponto de branco. Na prática, como funciona? Vê. Começo a deslocar o cursor da direita, o do branco, e vê o que acontece. Ah, aqui a parte branca torna-se mais branca. Repara que a imagem já está muito mais agradável. Sim. Observa. Agora, aumenta. Aumento. Vês? Melhor. Sim, é verdade. Ok. O que é que acontece? Vamos ver numericamente. Aqui está escrito 212. Sim. Então, lembras-te que tínhamos este intervalo que vai de 0 a 255? Sim. E, deslocando este cursor, pegámos em todos os pixels que se encontram entre 212 e 255 e tornámos-los em 255. Ou seja, branco. Ok? Desta forma, aumentámos o contraste da imagem, clareámos os brancos. Ok. Ok? Antes não tínhamos, lembras-te que não existiam no histograma? Podemos fazer a mesma coisa com os pretos. Se quiseres, os pretos cheios. Repara. Hum. Então, deslocas o cursor neste caso, tudo o que vai de 18 a 0 torna-se o novo 0, o novo preto absoluto. Ok? A imagem agora está mais contrastada, mas tornou-se demasiado escura em relação a antes. Sim. Anteriormente, vi-a-me-la usando a pré-visualização. Ok? Observe-a como a imagem estava apagada. Sim. Agora está, com um contraste mais bonito, mas ainda um pouco escura. Sim. Então, se usarmos o cursor central, o que faz a regulação dos tons médios, chamado também de cursor da gama, verás que os tons médios se aclaram. Ah, pois. Ok? Então, isto é aquilo que fizemos ao vivo e isto é aquilo que obtemos depois. Ok? Está uma outra foto. Sim, sim. A nossa noiva fica brilhante e esta é uma imagem muito mais interessante. Hum. Linda. Ok, Anthony, vamos nos ocupar agora de um outro problema. Por isso, fechamos esta imagem e selecionamos este outro par de noivos. Hum. Ok. Como é que está esta imagem? Está também um pouco escura. Está também um pouco escura, mas agora temos uma solução mais rápida, porque te mostrei a ferramenta Levels no preto e branco. Ah. Mas isto funciona muitíssimo bem também com uma imagem a cores. Assim, organizamos um pouco a imagem no monitor e deixamos espaço para os nossos níveis. Ok? Como é que fazemos esta regulação agora? Hum. Talvez trabalhando sobre a parte escura e também sobre os tons médios. Exato. Assim, regulamos os tons médios e depois damos algum contraste à imagem. Ok? Sim. E assim vamos melhorá-la. Mostres-te agora a pré-visualização. Ok? Sim. Completamente diferente, não é? Porque antes parecia quase ao pôr do sol. Sim. Ou seja, na realidade é sempre ao pôr do sol, mas assim temos a possibilidade de haver um pouco melhor. Ok? Talvez porque não havia luz suficiente para o fotógrafo, mas o suficiente para nós, para melhorá-la um pouco. Sim. Ok. Então, quando olhamos para a imagem aclarada, notamos que há qualquer coisa que nos incomoda um pouco. Hum. Vês aquele caminhão ali ao fundo? Sim. Que está estacionado ali. Muito bem. Então, há um sistema para eliminar as imperfeições substituindo-as por outras partes da imagem. Ah. Ou seja, não nos devemos limitar a capturar imagens assim como estão e a fazer regulações muito refinadas, podemos realmente pintar com os pixels na imagem. Hum. Pintar. Vou-te mostrar um pouco melhor o que significa pintar. Então, deixemos um pouco em suspense esta imagem. Uhum. E vamos abrir uma outra. Ok. Mas, na realidade, não a abrimos. Criamo-la de novo. O Photoshop não só é capaz de abrir as imagens criadas a partir de um scanner ou uma máquina fotográfica, como também de criar imagens de raiz. Uhum. Ok. Então, vamos File, New, e abrimos esta caixa de seleção. Agora, onde diz Name, podemos colocar o nome do fecheiro. Neste caso, podemos chamá-lo de Test. Aqui podemos especificar a dimensão da imagem. Uhum. Entre outras, tens uma série de dimensões predefinidas. São de papel, internacional, os formatos tipo A4, ou os formatos fotográficos, os formatos para o web, ok? Ok. Ou podes tu mesmo especificar a definição. Neste caso, pode também ser melhor deixar este 570 pixels por 500. Como vês, voltamos sempre aos conceitos que vimos no início. Há uma dimensão, uma resolução, que está bem assim, e depois diz-se, tenho de criar esta imagem, que está vazia, o que é que coloco dentro? Um fundo branco. Uhum. Mas não somos obrigados a escolher este. Há também uma cor que podemos aplicar, ou até mesmo deixá-la transparente. Já que queremos pintar, então, uma folha branca é o ideal, deixando o fundo branco. Aqui está. Esta é a nossa imagem. Ok. Ok? Então, pintar, como se faz? Existe uma ferramenta chamada Brush. Então, o pincel é apenas uma ponta, ok? Sim. Que podemos usar para pintar a partir da cor na forma de pixels na nossa imagem. Vamos à barra de opções. e com este cursor posso ter uma ponta mais pequena em pixels. Repara, 27 pixels, neste caso, ou maior. Ah, ok. Isto vemos-o diretamente no ecrã. Tomemos uma dimensão média, um pouco maior. Ok. E vamos, para já, deixar a Hardness em 100. Depois mostro-te porquê. E vamos pintar. Então, a cor é obtida a partir desta definição do Photoshop. Ok? O Photoshop tem sempre duas cores conservadas, que são a cor do primeiro plano e a cor de fundo. Ok? São simplesmente duas cores que são utilizadas por algumas ferramentas. Uma ferramenta como o pincel obtém a cor que vai usar a partir do primeiro plano que é definido ali. Ok. Neste caso, é um vermelho. Mas ao clicar sobre a cor, aparece um seletor de cores, Color Picker. Ok? Como vês, esta caixa permite especificar, seja no modo gráfico, que é aquilo que fazemos neste momento, seja no modo numérico, um certo tipo de cor. Ok? Diz-me que cor devo colocar. Azul. Sim. Ok. Sim. Observa. Agora clico com o rato e faço Círculos de cor. Ok. É um círculo perfeito, não? Porque a forma do pincel é aquela. Mas na paleta dos pincéis encontrarás vários tipos. Repara. Existem também desenhos, tipo esta folha aqui. Ah, sim. Estás a ver? Oh. Bem, esta é mais uma coisa de gráfico, talvez. Voltemos ao nosso pincel. Com a janela História, volto um pouco atrás de forma que limpamos a folha. Tomemos um pouco o pincel normal e, além de fazer, obviamente, pontos individuais, arrastando o rato podemos desenhar. Uhum. Ok? Pode-se também alterar a matiz, ou seja, repara, esta é uma pincelada muito limpa. Ok? Vamos eliminar o que fizemos e alteremos a matiz trabalhando sobre a dureza. Neste caso, a nossa pincelada agora tem as margens mais esbatidas. Estás a ver? Mais suaves. Ok? Isto significa pintar com os pixels. Ok? Isto usamos-o agora para... Para arranjar aquela outra foto. Sim, muito bem. Fechamos esta janela. Queremos guardar? Não. Não nos interessa. E voltamos daqui. Ok. Podemos fazer a mostragem dos pixels numa área de imagem e pintá-los numa outra. Hum. Isto é feito com uma ferramenta que existe desde as primeiras versões do Photoshop que é a Clone Stamp. Ok? A Clone Stamp na verdade clona como diz o próprio termo e captura uma área e copia numa outra área. Hum. Então, mostre-te primeiro a caixa de diálogo porque aqui está há também uma ponta do pincel. Repara. Assim, podemos determinar um diâmetro e uma dureza. Isto é, podemos ter cópias dos pixels mais ou menos esbatidas nas margens. Hum. Ok. Portanto, deixamos esta definição em dureza média-alta e um diâmetro que pode ser também este aqui. Para já está bem. Primeiro, devo dizer ao Photoshop onde fazer a amostragem dos pixels que depois deverá copiar. Neste caso, queremos fazer desaparecer o caminhão. Este caminhão. Então, de onde os vamos buscar? Bem, talvez mesmo ali onde já estão as outras árvores. Então, substituímos o caminhão por uma árvore. Sim. Assim, a primeira coisa que se diz ao Photoshop é onde ir buscar os pixels. Faz-se com Alt, tecla Alt. Sim. Quando carrego na tecla Alt, o cursor transforma-se num alvo. Hum. Então, obtenho dali os pixels com um clique. Ah. Ok. Em seguida, seleciono a área a copiar a partir dali. Assim, Alt, clique. Alt, clique. Ok. Este deve estar ativo, alinhado. Assim, o cursor da amostragem seguirá o que usamos para pintar. Neste caso específico, seria melhor usar um pincel mais suave. Hum. Assim, é o desfocado sobre o fundo que mais se adapta a um pincel suave. Noutros casos, pelo contrário, será conveniente usar um pincel mais limpo. Mas isto aprenderás com a experiência. Ok. Fizemos tudo. A seguir, ampliamos um pouco a imagem e vamos eliminar esta carrinha. Como vês, neste pedaço, adiciono um pouco de erva. Posso acrescentar um pouco a árvore daqui. Uau. Alt, clique. Genial. Então, deve-se estar atento a estas repetições que existem que nos dizem que foi utilizado o clone stamp. Por isso, está atento para não fazeres sempre a amostragem do mesmo lugar. Se fizeres a amostragem um pouco a partir daqui e depois a fizeres de uma outra área, verás que as repetições desaparecem e digamos que a irregularidade nos dá um retoque muito melhor. Parece-me que está perfeito. Viste? E só com alguns cliques. E agora, quero falar-te daquele famoso presente para a noiva. Sim, sim. Estou curioso. Exato. Então, além de clone stamp, que já viste que é muito útil e potente, temos a healing brush, que é uma ferramenta semelhante à clone stamp, mas com funções diferentes. Ou seja, quando vamos fazer a amostragem de uma área da imagem e levámos-la para uma outra área, o healing brush faz um controle das margens e faz uma fusão muito mais refinada entre os pixels que estamos a copiar e os que já estão presentes. Mesmo a spot healing brush não precisa sequer de ter uma área de amostragem, porque basta-nos clicar numa área que pode ser uma imperfeição do rosto, por exemplo, e a spot healing brush apercebe-se da textura da pele com uma precisão exata e funde automaticamente eliminando a imperfeição com um único clique. Tens que me mostrar isso. Mostra-os, pois. Na verdade, esta ferramenta é muito útil para eliminar uma série de imperfeições que podem ser as da pele, mas não tem apenas uma função estética. Tenhamos em mente que as nossas imagens digitais podem muitas vezes ter o sensor sujo. Por isso, às vezes, temos partículas que podemos eliminar com esta ferramenta. Ou, se temos algumas imagens obtidas através do scanner, especialmente quando digitalizamos a partir do negativo, temos, por exemplo, pelos, traços de sujidade, etc. E estas ferramentas limpam tudo rapidamente. Vamos ver a imagem e vamos fazer este famoso presente à nossa noiva. Sim? Então, onde está a noiva? Ela aqui. Como vês, no rosto existe... O que é que existe? Sinais? Estão um pouco cobertos pela maculhagem, mas ainda se veem. Temos um aqui. e dois aqui. Assim, temos a ferramenta Spot Healing Brush, que está aqui em cima. Vamos aumentar um pouco para que se veja melhor. Dizemos que esta ferramenta não precisa nem sequer de uma parte de mostragem. Assim, basta clicar sobre a imagem. Fazemos assim, clica aqui. Repara, um aqui. Genial. E um aqui. Mas aquele ali eu deixava. Gostas? Sim, este é um pouco mais sexy. O que é que fazemos agora? Cancelar, CTRL Z. Muito bem. Ok. Tadam! Achas que vai ficar contente? Agora mostro-te uma ou outra. Ok. Repara. Ok. Fechamos esta. Guardamos. Aqui está. Outros noivos, estes estão a celebrar as bodas de prata. Aham. Então, sabes que muitas vezes as senhoras, assim como os homens, gostam de eliminar algumas rugas, certo? Sim. Depois podemos fazê-lo com a nossa Healing Brush no Photoshop. Então, selecionamos primeiro o pincel e, ao invés de dar uma única pincelada, arrastamos com o rato. Genial. Aqui está. Também estas rugas de expressão. Incrível. Naturalmente, deve fazer só os detalhes. Diminui-se o diâmetro do pincel. Ah. E a dureza deixa-se estar sempre assim, que geralmente está bem. Porque, como dissemos antes, o Photoshop faz uma média. Repara. E vai reduzir as rugas. Genial. Ok. Também podemos melhorar um pouco o homem. Fazemos aqui. Com o mesmo procedimento. Repara. Impressionante. Aqui é que o Photoshop... Não, aqui não. Fiz um pouco mal. Vamos fazer assim. Interessante. E também é divertido, não? Sim. Ok. Aqui está. Mostres-te antes e depois. Sim. Este é assim. Aumentamos um pouco. E este é o último retoque. Repara. O que é que achas? Está impressionante, hã? Sim. Sem dúvida. vais ver que os teus noivos ficarão contentes em qualquer idade. Muito bem. Ok, Anthony. Estavas um pouco assustado no início com todas as informações teóricas, mas comprometi e mostrei-te tens razão. Um monte de retoques interessantes. Excelente. Ok. Então, nesta lição, vimos outros aspectos fundamentais da imagem digital, como a profundidade de bit e a estrutura dos canais, que se usa para memorizar as informações respeitantes à cor e vimos as cores primárias, as RGB. E depois, vimos como funciona o histograma e como podemos utilizar as ferramentas de regulação, tais como os níveis, para corrigir uma imagem, seja em preto e branco ou a cores. Depois, familiarizamos-nos com a clone stamp, eliminamos imperfeições e corpos estranhos nas imagens e depois vimos a spot healing brush, que nos ajudou a arranjar o rosto da noiva e atenuar rugas de expressão. Portanto, uma ferramenta muito útil na fotografia em geral, tanto na paisagem como no retrato, mas especialmente para o teu trabalho como fotógrafo de casamentos. Na verdade, não vejo a hora, porque agora a noiva arranjo a eu. Ah, sim? Sim. E depois espantas-te que falem de ti. Vês? A culpa é tua, vês? Não, mas não queria dizer... Depois culpas-me a mim? Não, mas eu... Ah, deixa lá. E tudo bem, não é? A culpa é É? E IS?